Botei bem um minuto, né? Ah, tem que botar açúcar. Botei açúcar. Ai, bota mais. Bota mais. Vou botar. Tá bom. Ó meu pô, ó. É bom. Vou me ler minha boca, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô tomando açúcar. Tô tomando açúcar. Tá bom. Tô tomando açúcar. Tô tomando açúcar. Tô tomando açúcar. Tô tomando açúcar. Tô tomando açúcar.